Oi amigos, nós somos Rick e René. É isso aí, nós também estamos aqui participando da campanha Direito de Viver, Hospital de Câncer de Barretos, né René? É isso aí, hospital que tem uma causa muito nobre a ser tratada e é responsabilidade sua também. Com certeza, olha só, para doar R$ 7,00 você faz o seguinte, liga 0500 504 1207. É isso aí, para doar R$ 15,00 você disca 0500 504 1215. E para doar R$ 20,00 0500 504 1220. É isso aí, para você doar acima de R$ 20,00, aí você vai lá na internet, liga seu computador, coisa rápida, né? Com certeza.